Pai do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Jó 5, verso de número 17, que diz assim Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina todo poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai observar aqui que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina Bem-aventurado é o homem que não fica sem correção, aquele que Deus corrige Porque o Senhor só disciplina, o Senhor só corrige, aleluia, o Filho que Ele ama Talvez você está passando aí por muitas coisas que você não está compreendendo E você diz, Senhor, porque algumas pessoas elas não fazem nem a metade, aleluia, do que eu faço, de bom E muitas vezes elas não são nem disciplinadas, elas andam em caminhos torturosos Elas fazem o que querem e o Senhor não disciplina E Deus está dizendo, minha filha, meu filho bem-aventurado é o homem a quem eu disciplino Se Deus está te disciplinando, se você está passando por algumas lutas, se a fornalha está aquecida Se você não está entendendo o que você está passando, ei, Deus está dizendo pra você Eu estou te disciplinando Todas as vezes que você passa por adversidades e por lutas que Deus permite na sua vida É porque Ele quer te ensinar algo, te ensinar a valorizar Te ensinar, aleluia, a amar mais Te ensinar a estar mais perto dEle, sabe por quê? Porque Deus não quer que você se perca Deus não quer que você venha assim a perder-se no caminho A perder a sua salvação, porque não adianta, irmãos Ganhar o mundo inteiro e perder a salvação É por isso que Deus permite a luta nos filhos que Ele ama Na vida dos filhos, sabe por quê? Porque os filhos precisam ser disciplinados Para que eles vá para o céu Porque o céu, irmãos, ainda é tomado a força O céu, aleluia, ele não é de qualquer jeito Porque o caminho é estreito E Deus quer levar você para o céu Comece a agradecer se você está passando por correções Se você está passando por lutas Porque Deus te ama Ele trouxe você aqui para te dizer Que essas lutas que você está enfrentando Não é porque Ele não te ama Não é porque Ele não se importa com você Não é porque você não é escolhido dos céus Não é por isso Mas é porque Ele te ama e não quer te perder Declare comigo, Deus me ama tanto E Ele não quer me perder Deus me ama tanto E Ele não quer me perder Você não tem noção do quanto Deus te ama Você não tem noção do tamanho do plano de salvação Que Deus tem com você Você não tem noção do quanto o Senhor Conta contigo para ir morar lá no céu Aleluia Porque o céu não é fácil, irmãos Entrar no céu não é fácil A entrada no céu não é fácil Aleluia Muitos tiveram que renunciar Muitos tiveram que passar por correções do Senhor Mas a Bíblia também diz Que o Senhor que corrige É o mesmo que faz a ferida Aleluia Mas aqui também diz que Ele é o mesmo que ata Aleluia Ele é o mesmo que fere E as suas mãos curam E tem pessoas que passaram por processos Estão passando Que esses processos trouxeram dores para a sua vida Trouxeram aflições Trouxeram sofrimentos para a sua história E você diz Será que um dia eu vou conseguir Aleluia Deixar alguns traumas de lado Porque desertos Às vezes Irmãos Vai nos trazer traumas Vai nos trazer dores Sofrimentos Angústias A correção não será fácil O vale também Vai permitir com que você fique ferido Mas ele cura Aleluia Eu não sei o tamanho da ferida Que esse processo te causou Porque às vezes Para uma mudança na nossa vida É necessário algumas coisas É necessário algumas feridas É necessário alguns não É necessário algumas pessoas saírem da nossa vida Algumas portas se fecharem É necessário algumas adversidades Mas é porque Aleluia Você foi escolhido Escolhida por Deus Para ser bem-aventurado Porque se Deus te corrige É porque ele se importa contigo Se Deus te ama É porque ele Aleluia Se ele está permitindo É porque ele ama muito você Se Deus te ama Ele vai permitir as lutas As adversidades Para que você venha a crescer espiritualmente Para que você venha a amadurecer E para que você não se torne um filho mimado Eu estava mesmo conversando sobre isso E falando Infeliz é aquele E aquela Que Deus não repreende Que não passa pela repreensão do Senhor Que faz o pecado E já não sente mais nada Talvez você olha para algumas pessoas E diz assim Ah, mas porque fulano, ciclano, peca E já Deus não faz nada É infeliz essa pessoa Porque o Espírito Santo Já se afastou dele Já se afastou dela Ele não consegue Ela não consegue mais saber O que está fazendo Se está pecando Se está desagradando a Deus Por quê? Porque já não tem o Espírito Santo Já não tem um guia Que guia a vida dela Porque o Espírito Santo Ele é o nosso guia Ele nos guia pelos caminhos Aleluia Ele nos mostra o que devemos fazer Ele nos incomoda Aleluia Quando aquilo não é de Deus Quando Deus não quer aquilo Para a nossa vida Mas quando nós passamos A fazer as coisas Sem ter incômodo Sabendo que as coisas São erradas Mas mesmo assim a gente faz É porque o Espírito Santo Já se afastou Ele mostra o caminho Ele direciona Ele aponta a direção Ele vai mostrando Mas se a pessoa ali Ela insiste no erro Ele se afasta E terrível coisa é Irmãos Aleluia Ter a presença do Senhor Afastado da nossa vida Lembra do que Davi disse Retira estudo de mim Só não retira a tua presença Por quê? Porque é um homem desgraçado Aleluia É um homem que não tem A presença de Deus Irmãos É um homem falido É um homem triste Ele pode ter tudo nessa vida Não adianta o homem Ganhar o mundo O mundo inteiro E perder a sua salvação Perder a sua alma Arabaia Arrasto Então você entrou aqui Pensando Deus talvez eu me ama mais Porque Deus permite Tanta coisa na minha vida E Deus está dizendo Eu permito porque eu te amo Eu permito porque Eu não quero que você se perca Aleluia Eu permito É porque eu quero você Mais perto de mim Porque as adversidades Te levam pra mais perto Do Senhor E a charamante Te faz mais cristão Mais servo Arabaia E ele diz assim Não se preocupe Que você não vai ficar assim Você entrou aqui Dizendo Meu Deus Acho que eu vou morrer Nessa luta Eu acho que esta ferida Que é pra morte Libiastro E ele está dizendo Eu curro As minhas mãos Estão curando feridas Hoje diz o Senhor Aleluia As minhas mãos Estão tocando Hoje em lugares Que o ser humano Não pode tocar Porque ele continua Sendo médico Por excelência Viu? Ele continua sendo Médico dos médicos Rei dos reis Senhor dos senhores Ele é aquele Que pode todas as coisas E eu vejo Meu Deus Tocando em feridas Que a medicina Não pode tocar Feridas da alma Feridas do psicológico Da mente Das emoções Aleluia O Senhor é Deus Que cura o teu físico O teu espiritual O teu emocional Aleluia E no Senhor Você está precisando Necessitando de uma cura Porque a correção Te trouxe uma ferida Porque os não de Deus Te feriu As traições te feriu As adversidades As portas fechadas Você sabe Do que Deus está falando O processo Trouxe dores Pra você E Deus está dizendo Dizendo eu permito Mas eu saro Porque eu tenho Todo o poder Declare comigo Meu Deus Está me sarando hoje O meu Deus Aleluia Está me sarando Hoje Glória Você vai observar aqui Porque ele faz a ferida Verso de número 18 Ele mesmo ata Ele fere As suas mãos Curam As mãos dele Cura Aleluia E ele está te curando Porque ele é um Deus Aleluia Que ele é bom Ele é um Deus poderoso Ele corrige os seus filhos Para que eles não caiam Os filhos de Israel Eles eram muito corrigidos Por Deus Deus permitia exílios Deus permitia cativeiros Na vida deles Mas depois que eles Se arrependiam Irmãos Depois que eles Se voltavam Para o Senhor De todo o seu coração O Senhor os ouvia O Senhor Sarava aquela terra Aleluia Ele continua sendo o mesmo Que sara a terra Ele continua sendo o mesmo Que perdoa Porque Deus Ele não tem prazer em ferir Deus não é um Deus ruim Não Deus é um Deus amoroso Deus é um Deus pai Mas o pai Ele corrige o filho Que ele ama Entende? Então você é filho amado Essa palavra está trazendo Paz para alguém Que não estava entendendo O que estava passando Você é filha amada Do Senhor Quem te escolheu É pai Quem te escolheu É amigo Aleluia Quem te escolheu Não te desampara Não te deixa Aribia Charamante Oidecante Conta contigo Ele conta com você E ele diz pra você Minha filha Eu quero sarar As tuas emoções Meu filho Eu quero sarar você Porque é disciplina Aleluia Ela trouxe feridas Ela trouxe feridas grandes Mas o nosso Deus Aleluia É um Deus que cura É um Deus que sara O nosso Deus Aleluia É um Deus que transforma Ele hoje está colocando Azeite na tua ferida Ele está colocando Aleluia O sangue do Cordeiro O sangue de Jesus Na sua ferida Pra que ela seja curada Você vai lembrar Dos momentos de aflições Eu sinto graça De Deus nessa palavra Irmãos Você vai lembrar Dos momentos de adversidade Mas não com dores Não dizendo Ai aquela ferida Está doendo Você só vai lembrar Da cicatriz Aleluia Você só vai lembrar Quando você olhar Pra aquele lugar De dor e de sofrimento Você vai lembrar Do que você passou Mas não vai mais doer Eu vejo Deus Sarando aqui Dores Sabe Dores na alma Dores no psicológico Porque tem lutas Que elas causam Dores que parecem Que são eternas Parece que essas dores Nunca vai terminar Aleluia E alguém aqui Está entendendo Porque as dores Que o processo Te causou Parece que nunca Vai fundar Um dia Jó Também passou por isso Foram dores Que aquele homem passou Foram feridas Que a vida dele Teve tão grandes Mas tão grandes Aleluia A ponto Oh glória De ele se humilhar Diante do Senhor De ele se arrepender Dizer que eu me abomino E me arrependo Num pó e na cinza Ele não sabia o mal Que ele havia feito Mas ele mesmo assim Estava se humilhando Diante do Senhor E ele não havia feito mal Nenhum pra estar passando Pelo que estava passando E pessoas aqui pensam Será que eu fiz alguma coisa Tão errada Deus está dizendo Não Eu só corrijo O filho que eu amo Eu só permito As lutas Na vida do filho que eu amo É pra fortalecer Mais a fé É para que se torne Um grande homem Uma grande mulher de Deus É pra que não se desvie Do caminho do Senhor Quando o Senhor abençoar O Senhor mudou A sorte de Jó O Senhor restaurou A vida dele O Senhor restituiu Na vida desse homem De uma forma extraordinária Quem olhava pra ele Pensava que ele nunca mais Se levantaria daquele cativeiro Talvez Pessoas olham pra você E pensam Nunca vai se levantar Nesse cativeiro Ou até mesmo você olha E pensa Nunca vai ter mais jeito Nunca mais eu vou me levantar Nunca mais essa dor Vai ser sanada Nunca mais esse problema Vai passar E Deus está dizendo pra você Eu sou o Senhor Que te sara Eu sou o Senhor Que te cura Aleluia Eu sou o Senhor Aleluia Que faço a ferida E que ligo Quando ele faz Ele disse isso Ele estava dizendo De uma forma profética Ele já estava dizendo O que ia acontecer Ele não sabia Mas ele já estava dizendo Ele disse que Porque ele faz a ferida E ele mesmo ata Ele fere as suas mãos Curam E foi isso que aconteceu Com Jó Deus permitiu Tudo que Jó passou Você vai observar Que Jó atribuiu Tudo a Deus Nada ao inimigo Jó não disse E o inimigo roubou Não Deus deu Deus tirou Então ele atribuiu Tudo a Deus E o mesmo Deus Que permitiu Foi o mesmo Deus Que veio E sarou E biás Tudo a encantar Porque eu vejo Deus sarando Rabá E alamante E decanta Entrando no teu coração Na tua mente Na tua carne Nos teus órgãos internos Externos Eu não sei onde é Que estavam enfermidades Mas o meu Deus Diz Eu saro Eu saro Porque esse processo É pra aprendizado Não é pra morte Existe um tempo Determinado Pra todas as coisas Vai ser um tempo de nascer E tem tempo de morrer Quando chega um tempo de morrer Já foi né irmãos Quando Deus diz que é Mas Deus tá dizendo pra você Não chegou o teu tempo ainda Não chegou o teu tempo de morrer Esse processo não é pra você morrer Eu só tô extraindo o melhor de você Eu só permiti essa prensa Pra extrair de ti o melhor Aleluia O que eu vejo Deus assim Permitindo uma prensa Na vida de alguém Que tá sendo prensado Mas Deus tá dizendo É pra extrair o melhor Daqui a pouco você vai ver As mãos do Senhor Curando você Daqui a pouco você vai ver O Senhor restaurando E restituindo tudo Na sua vida Não houve área Na vida de Jó Que Deus Não tocasse com restauração E eu quero te dizer uma coisa Não haverá áreas Na tua vida Que Deus não vai restaurar Não vai restituir É claro comigo Deus vai restituir Deus vai restaurar Todas as áreas Da minha vida Deus vai restituir Deus vai restaurar Todas as áreas Da minha vida Porque Deus continua Sendo o mesmo Irmãos Ele continua sendo o mesmo No tempo de Jó Ele continua sendo o mesmo Que faz a ferida E que ata Ele continua sendo o mesmo Que cura Ele continua sendo o mesmo Que liberta Que restaura Aleluia Que restitui na vida De quem ele quer Que abençoa Que honra Que prospera Ele continua sendo o Pai Ele é o teu Pai Aleluia Já não vos chamo servos Aleluia Vos chamo amigos Você é amigo do Senhor Você é amigo Você é amiga Aleluia Ele te chamou Para um nível maior De intimidade Isso é para poucos Irmãos É para poucos Ter Deus como amigo Ter Jesus Espírito Santo Como amigo E ele está dizendo Ei Te trouxe aqui Para te dizer Que tudo o que você está passando Não é porque você está em pecado Ou até mesmo Porque eu não te amo E sim porque eu quero te ensinar Algumas coisas É uma forma de correção Aleluia Porque tu és bem-aventurado Porque tu vai morar no céu E eu estou te preparando Para isso Diz o Senhor Deus não quer que você se perca Muitos se perderam Mas você não foi chamado Para a perdição E sim para a salvação Que Deus te abençoe Se você crer Declare amém